Fala galera, seguimos aqui nesse primeiro dia mais que especial porque está acontecendo a maior feira de música urbana, da história, do mundo e em breve de Marte, graças a Elon Musk, porque vai invadir todo esse bagulho, vai ser poucas ideias e a GRC está de parabéns porque a organização está incrível, a festa está linda e claro que as pessoas que fazem parte dessa história não poderiam ficar de fora e finalmente o brabo está na JN Televisão, o Dinho Alves, seja bem-vindo ao canal meu irmão e obrigado pela honra Salve, salve minha família, boa noite a geral aí, estamos juntos de coração e mano, sai louco, está aqui hoje, sensacional demais a estrutura dos caras está, mano, incrível, não tem jeito, né, a terceira edição da Feira da Música, então esqueça, o bagulho está lindo, família E mano, vem cá, além de ser terceira edição, a maior Feira da Música, tem uma coisa melhor ainda para ser comemorado que são 10 anos de GR6 e você faz parte desses 10 anos, né, mano, quando você começou, você imaginou que iria chegar nesse patamar? Olha, a GR6 sempre teve um potencial gigante, gigante, gigante mesmo no mundo do funk e não tinha para onde chegar, chegou onde merecia mesmo todas as pessoas aqui que trabalham na GR6 e hoje virou essa empresa gigante que é, né, acolhendo vários MCs aí que estão começando também e, meu, eu fico muito feliz de fazer parte disso porque eu entrei bem no comecinho da GR6, já faz já, acho que uns 9, quase 10 anos mesmo que eu estou na GR6, desde o começo mesmo que eu comecei entrando, comecei a dançar com o Pedrinho, né, comecei a fazer show com ele, depois com o Kevin e aí depois eu comecei a fazer minha carreira, né, e, meu, estou muito feliz mesmo e só sucesso para geral, né O Dinho não só faz parte da GR6, o Dinho é quase GR6 também, tá ligado? Porque você falou, cara, você passou aí pelo Pedrinho, pelo nosso eterno Kevin, né, que com certeza continua sendo uma grande referência né, e você também hoje, cara, você se imagina que um dia você ia se tornar essa referência toda, essa potência que você é hoje, meu irmão? Meu, não imaginava, não imaginava, mas o sonho, a persistência, a vontade, isso me fez chegar onde eu cheguei hoje graças a Deus, graças à GR6 que me ajudou muito durante todos esses anos da minha carreira e, meu, nossa, eu estou muito feliz, mas eu não imaginava não chegar onde eu cheguei hoje e falar para você é superação, galera, então uma coisa que eu falo para você, rapaziadinha, não desiste do seu sonho eu, de verdade mesmo, não imaginava estar aqui hoje, eu estando aqui fazendo parte desse time, é sensacional, gente, esquece, de verdade Que maravilhoso, irmão, para a gente finalizar, tem muita novidade chegando, o que que Dinho Alves está preparando para a gente aí? Gente, muita novidade vindo, está vindo música nova, está vindo videoclipe novo e está vindo uma novidade muito boa aí também No mundo do esporte, eu também estou no boxe, certo? Sim, estou no boxe Você não, você não, eu vou ter que falar, você não vai fazer igual o Naldo não, né? Você não vai, você não vai me, você não vai me desafiar o popó e correr não, né, irmão? Não, 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 olha só, para desafiar o tetracampeão do mundo é complicado, tem que ter, tem que ter peito Por isso que ele correu, Naldo, você correu, você foi um frouxo, tá bom? Mas como eu tinha falado, eu estou no mundo do boxe também, então, tipo assim, é uma parada que está me ajudando muito na minha vida pessoal também Que, nossa, é um desestresse, o esporte é maravilhoso, né? Não tem jeito Então, vai ter essa luta, Dinho Alves, MC Livinho, então vai ser top essa luta aí Então é real, ela vai acontecer Meu Deus do céu, cara E aí, está todo mundo curioso, né? Vamos aguardar para ver quem vai levar essa luta aí Meu irmão, eu quero te agradecer por essa entrevista incrível Te parabenizar por todo o sucesso Pela família maravilhosa Inclusive, a Mirella já esteve com a gente no canal Mirella, estamos com saudade de você aqui no canal, viu, Mirella? Sensacional, meu irmão E antes de finalizar, eu não posso, em sã consciência, permitir que Dinho Alves saia daqui sem um desafio Opa, adoro desafios Só que eu não vou desafiar na luta não, porque o pai não está preparado ainda Um dia eu volto, um dia eu volto Meu irmão, agora eu fiquei com medo de ter falado isso aí Parado o seguinte, mano Além de tudo isso que você está vendo, o que eu estou fazendo aqui Eu só tenho 18 anos de funk Tô louco? Só? Só, só 18 anos Caramba Aquele cara ali, ó Menor do Chapa Sim Foi o primeiro cara que me colocou no palco para cantar Ai, manda Não tem jeito Foi o primeiro que me colocou para cantar É um monstro Cantei na Furacão 2000 Abri show do Catra Abri show não foi da Valesca Foi da Gaiola das Popozudas Então, para você ver o nível que eu quero Tem que respeitar a história, hein, meu povo Entendeu? É outro nível E aí, a gente tem que se modernizar Veio quem? TikTok O que o papai fez? Assim, o papai não tem esse molejo aqui Mas nós criamos uma dancinha no TikTok também Criamos uma dancinha no TikTok E aí, o desafio, eu quero saber se a Mirella já dançou, hein É mesmo? A Mirella já dançou Olha Agora eu quero saber se Dinho Alves também está para fazer a dança do TikTok Como não? Como não? Como não, molecote? Manda, vai, vai Cara, vocês estão entendendo que eu vou ensinar Dinho Alves a fazer minha dancinha? É outro nível Esquece Dinho, a dancinha é bem simples Ela é assim, ó Tu joga a mão para o alto e cruza no ombrinho Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho Mais uma vez de ensaio? Bora lá Ó, tu joga a mão para o alto e cruza no ombrinho Ah, tá, só uma vez É Um, dois, cruza no ombrinho Isso Aí bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho Pegou? Vamos para valer agora? Bora Agora é para valer Dinho Alves, o brabo, na dança do TikTok Preparado? Bora Então vamos lá que é assim, ó Tu joga a mão para o alto e cruza no ombrinho Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho Não Agora eu quero saber a verdade, eu quero a sinceridade Vamos lá Um dos reis da dança, porque senão os havaianos me matam Um dos reis da dança O que você achou? Essa dancinha é boa ou não é? Ó, eu sou um pouco difícil para pegar coreografia Apesar de ser dançarino e tudo mais Mas eu gostei da coreografia Me manda que eu vou gravar um vídeo Você não está falando Vamos gravar um vídeo Gostei, mano Gostei do passinho Gostei É sério mesmo isso aí? Cruza no ombrinho Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho Senta, mano Dinho Alves, rapaziada Meu irmão, de verdade Obrigado pela honra Parabéns uma vez por toda a história Por todo o trabalho Pela família linda Leva um abraço meu para a Mirella Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês E o que você e sua equipe A Mirella precisar As portas do canal estão mais do que abertas, meu irmão Valeu, mano Muito obrigado Muito obrigado a todos aí que acompanharam até agora E compartilha para geral, né Ver esse passinho aqui Ver esse talento aqui Que é poucos, fio Esquece É outro nível É nóis, família Tamo junto Beijo no coração de todos vocês E valeu Tamo junto Segue o Dinho Alves aí Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri